Acordar uma hora mais cedo, fácil para uns, mas um tormento para outros. O horário de verão sempre dividiu opiniões e nunca agradou a maioria. Com a tecnologia, a economia de energia que no passado justificava a permanência do horário, já não ocorre. Por isso, o governo revogou o decreto e o horário de verão não existe mais. Das ruas, a gente encontra quem gosta. Para quem gosta de acordar cedo, quem pratica atividade física, eu acho que o tempo rende mais. No horário de verão, eu posso correr mais tarde. Para mim, eu preferia que continuasse, mas eu sei que para outras pessoas que tem que acordar cedo, levar o filho à escola é meio complicado porque está ainda escuro de manhã, né? Pois é, Deise, e é bem mais fácil encontrar quem deteste o horário de verão. Pelo menos onde eu moro, a energia, 5 horas da tarde, está tudo acesa, as lâmpadas públicas, né? E de manhã, a mesma coisa. Eu tenho uma mãe que é diabética e isso prejudica muito ela. Os horários de remédio mudam, todo o sistema do corpo dela muda por causa do horário de verão. Eu também não gosto. Descontrola totalmente, a gente acorda muito mais cedo, tem que acender mais luzes. A Zara está certa. Do ponto de vista técnico, o horário de verão não faz mais sentido. As mudanças na sociedade, nos horários de entrada e saída do trabalho e, principalmente, a evolução dos equipamentos elétricos, agora mais modernos e eficientes, fizeram com que a economia de energia que havia no passado se tornasse praticamente nula. Para quem tinha que acordar uma hora mais cedo que o habitual, a mudança podia afetar até o rendimento no trabalho. E o efeito sobre o nosso relógio biológico também foi levado em conta. A questão da economia, o horário de pico era mais para as 15 horas. Então, não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Antônio concorda com o presidente e acha que os funcionários podem render mais. A partir do momento que nós não temos que mudar o nosso roteiro, a gente produz muito mais. Eu sou a favor, bastante a favor. Legenda Adriana Zanotto